Hey, galerinha Silmar! Aqui é a Mistura Tubicins. Estamos de volta com o T-Sins 3 com a série do Ilha Paradisíaca. E no episódio anterior, nós vimos que a barriguinha da Cosmos começou a aparecer. Tá a coisa muito fofa, gente. Até aqui de biquíni já tá aparecendo. É muito lindo. E eu falei que eu faria o casamento ou a festa de Natal, né? Aqui em casa, neste episódio. Só que eu já decidi qual festa que eu vou dar. Vai ser de casamento, tá? Apesar que o Bernardo tá trabalhando ainda. Ele vai trabalhar até as 6. É isso? Isso, até as 6. Quando ele sair do expediente, eu já deixo, eu já trago ele pra casa, peço ela em casamento. E a gente já dá a festa. Vai ser tudo aqui mesmo. Estou pensando em fazer bem aqui, assim, nessa parte. Vai ficar bem fofo. Eu já vou comprar as coisas aqui. Eu cliquei no modo construção. Era no modo compra. Mas não tem problema. A gente clica aqui e tá tudo certo. Então vai ser bem aqui. Assim, eu vou colocar o arco diferente pra lá. E aqui algumas cadeirinhas. Vai ser bem fofo esse casamento, gente. Bem bonitinho. Deixa eu ver qual arco que eu vou colocar. Tem esse. Tem tudo a ver com ilha paradisíaca, né? Apesar de tá nevando. Mas vai ser esse arco mesmo que é muito lindo. É o arco de casamento. Só deixa eu confirmar. Isso. Casamento dos sonhos tropicais. Estamos em um lugar tropical. Só que agora está nevando, né, gente? Estraga um pouquinho do clima, mas não tem problema. Eu estava pensando em colocar desses sofazinhos aqui. Porque combina por ser um clima tropical e tal. Mesmo com neve. Então eu vou colocar só pra ver como é que fica. Posso colocar meio de lado. Aqui assim. Será que o pessoal consegue assistir? Acho que sim. Espero que dê pra sentar também, né? E eu já troquei a roupa dela, tá? A roupa que ela vai se casar. Muito... Ela tá muito linda, gente. Quando eu colocar a roupa pra ela casar, eu mostro pra vocês. Que pena que o Bernardo foi trabalhar, gente. Mas não tem problema. A gente chama ele. Na verdade, quando ele chegar, a gente já faz tudo certinho aqui pro casamento. Acho que ficou torto, hein? Ficou torto. Esse aqui tem que ser um pouco mais... Assim. Esse aqui é mais afastado. Acho que assim ficou bonitinho, gente. Fica diferente, né? Então eu vou deixar assim. Espero que dê pra passar por aqui e tal. Olha, tudo cheio de neve. Queria que não estivesse nevando, mas... Não tem problema. O casamento vai acontecer mesmo assim. Você vai dar banho na Zoe? De biquíni, gente. Que perigo. Tá frio, sabia? Depois você já entra. Deixa eu ver aqui. Tá tomando um café. Vamos dormir, Lola? Aproveitar que mais tarde tem casamento. Tem que deixar todo mundo bem. Deixa eu colocar a Lola pra dormir. Cadê aqui a caminha dela? Vem dormir. Deixa eu ver se o Gui já tá em casa. Tá, foi tomar um banho. Vai tomar um banho? Não tomou? Não sei. Vem aqui. Vamos ao banheiro. Você aproveita e repara o chuveiro, por favor. Opa, não. Deixa eu ver o Duncan. O Duncan tá bem. A Drica, que é a mãe do noivo, vem nadar um pouquinho. Vamos nadar um pouco, só pra ela melhorar ali a hidratação. Aí ela come. Vou deixar ela dormir, porque ela é principal pra ficar acordada, né, gente? Ouvir piada galante. Ai, eu quero ouvir piada galante. Que gato. Vamos lá. O amor prevalece, né, gente? Então eu vou deixá-la ouvir a piada galante. Aí sim, a gente cuida dela. Espero que ele não cancele a interação, porque geralmente cancela, gente. Vai, cadê a piada galante? Ai, que lindeza. Vou colocar aqui pra dar um beijo. Queria dar um amasso. Beijo a ela. Deixa eu ver. Abraço amoroso. Segurar as mãos. Tem que ser romântico sempre. Vermelho. Não sei o que. Como que é? Vermelho romântico, né? É, isso mesmo. Elogiar a aparência. São lindas, gente. Adoro esse casal. Na verdade, eu adoro todos os casais das minhas séries. Porque isso é muita fofura. Muita fofura junto. Vamos prometer proteger. E ela já vai ter que tomar um banho, né? O casamento do filho acontece logo menos, ó. Já são 4 horas da tarde. Que lindo. Ele está muito sedutor. Ela está muito sedutora. Pronto. Deixa eu ver o que mais. Ele vai prometer proteger. Deixa eu ver se já apareceu o dar amasso. Dar amasso e massagear. Gente, vou deixar só mais esses dois. E aí ela já vai... Já vai vir nadar um pouquinho pra dormir. Daqui a pouco já dá 6 horas, né? Ela vai nadar. Mesmo que a festa for de noite, não tem problema. Vai ser legal do mesmo jeito. Deixa eu colocar aqui pra ela vir dormir um pouco, né? Na verdade, vamos comer antes. Preciso já comprar mais algas. E ela vem dormir. Deixa eu ver a arma dele. Precisa... Ela está brincando com a Zoe! Que coisa fofa! Peraí, eu quero clicar na Zoe. E afeição. Brincar. Já está brincando. Então, depois que ela brincar, vem aqui. Vamos tomar um banho e você já dorme. Tomar ducha. E eu tenho que ver a gravidinha, né? Se ela já precisa de alguma coisa. Vem dormir. Ela principalmente, né? Ah, ela pegou pulga! Bem hoje, notizou o seu casamento. Vou esperar aqui o Gui tomar banho. Daí ela toma também. Já tira as pulgas. Não pode casar com pulga, né gente? Ah, o Bernardo acaba de ser promovido. É o momento em que ele sempre vai se lembrar. E cadê aqui o que apareceu? Parabéns! Bernardo recebeu da Câmara Municipal de Ilha Paradisíaca novo título de dispositivo de flutuação por suas contribuições à força de trabalho da cidade. Você é tão útil quanto uma boia de braço ou os assentos de certos aviões. É o começo, mas ninguém chama uma boia de herói. Agora, Bernardo ganha 400 simônios por semana e trabalha das 10h às 6h. Vamos tomar uma ducha aqui. Bernardo já tá vindo pra casa? Daqui a pouco ele já chega aqui. Nossa, gente! Ela ficou roxa! Tadinha! Ficou muito tempo lá fora. Vamos tomar um banho. Você... Vou usar o banheiro aqui também. Aí eu vou deixá-la dormir um pouquinho. Gente, eu quero fazer o casamento. Na verdade, não precisa nem ser hoje, né? Eu posso cuidar deles. E no próximo... Próximo episódio não. Vai ser nesse episódio mesmo. E na quinta-feira a gente realiza o casamento. Então vamos fazer assim, tá? Aí ela vai vir dormir, porque senão vai ficar muito em cima. O Bernardo também tá com vontade de usar o banheiro. Ele tá com vontade de comer. Então vai ser amanhã. Valeu! Sei que você está... Lê direito, Isabel. Meu Deus! Valeu! Sei que esta praia está segura. Que é você quem trabalha aqui. Se é você quem trabalha aqui. Então muito obrigada. Ele trabalha. Então ele se sente seguro na praia. Isso é muito legal, né, gente? Foi reconhecido. Trabalho bem reconhecido. Ele quer se casar. Deixa eu ver se apareceu pra ela. Apareceu também. Eles vão realizar aqui um desejo duradouro dos dois pontos do desejo. Não um desejo duradouro, né? Eu tô ficando maluca. Vem aqui usar o banheiro, filho. Já, né? Vamos limpar essa poça, por favor. Ele já vai comer aqui a alga. E vai tomar um banho. A hidratação tá caindo. Ela recebeu 240 simoleons referente ao afastamento. Então, o... Ah, vamos comparecer lá. Ao congresso. Corre, Gui. Vamos lá. Você não travou não, né? Pelo amor. Espero que ele não tenha travado, gente. Eu quero comparecer aqui ao congresso. Poxa vida. Aí. Vamos lá. Vai ser rapidão. Isso. Vou ficar com ele até ele chegar lá, gente. Eu não sei se ele vai ir mesmo. Isso. Então, o casamento será realizado amanhã. Vamos ver quem trabalha. A Lola não trabalha amanhã. Isso é muito bom. Porque amanhã será o dia do floco de neve. Verdade. Ele vai casar bem no Natal. Então, a Lola trabalha amanhã. Ela entra às 8 horas da manhã e sai às 1. Acho que dá pra ler pro trabalho. O Gui... Trabalha amanhã também. Das 9 às 2. O Duncan não trabalha. A Cosmos trabalha. Não, ela tá com licença maternidade, né? Então, ela trabalha daqui a 4 dias. O Bernardo não trabalha amanhã. Feriado pra ele. E as meninas não vão pra escola, gente. Porque é feriado. Então, tá. Não sei se a Lola... Eu acho que a Lola também não trabalha, tá? Quando tem... Quando tá apagadinho assim, é quando ela não trabalha... É... Quando ela tem folga. E quando tá cercado mesmo, eles não trabalham porque é feriado. Então, tá certo. Ninguém vai trabalhar amanhã. Tá... Tô ficando maluca já, gente. Que bom que ninguém vai trabalhar. Todo mundo vai aproveitar o casamento, né? Ela tá dormindo ainda. Deixa eu ver a Nina também, tá? Tá todo mundo dormindo, gente. Todo mundo dormindo aqui. Então, eu vou dar um cortezinho, creio eu. Aqui no vídeo. Daí, quando amanhecer, né? Ah, eu queria fazer as coisas românticas junto com vocês. Preciso de Guilherme na delegacia de polícia. Para examinar novas provas que acabam de chegar. Cadê? Ele vai lá trabalhar duro. Deixa eu ver se ela tá dormindo. Já vamos pedi-la em casamento agora, tá? Daí, quando amanhecer, já dá para marcar o casamento. Vem, Bernardo. Vamos esperar ela acordar. Vem aqui. Ah, essa roupa não aparece a barriguinha. Eu vou colocar para ela trocar de roupa para ficar mais fofo. Trocar de roupa. Vai ser o casual. Pronto. Bernardo, vamos segurar as mãos. Massagear. Que coisa linda. Envolver. Dar amasso. Eles vão ali fora. Ah, não. Achei que eles iam sair. Por que sua roupa tá toda bugada, gente? Meu Deus. A roupa dela tá bugada. Não sei porquê, tá? Caramba. O que tá acontecendo? Não, peraí. Faz a massagem. Eu não sei porquê ela tá assim. A roupa tá toda bugada. Eu quero que fique fofinho, meu Deus. Vem pra cá, Cosmos. Só pra mim ver. Nossa, olha isso. Tá bugada ainda. NRAs, Master Controller. Eu vou reiniciar ela pra ver. Cansado. Reiniciar sim. Pronto. Esse barulho do ventilador, tá, gente? Como sempre, está calor. Vocês estão até acostumados aí com o barulho. E continua bugada. Meu Deus. Vamos trocar de roupa de novo. Atlética. Ah, vamos ficar com a roupa atlética, gente. A outra tá toda bugada. Deixa eu trazer ele aqui. Romântico. Vamos elogiar a aparência. Segurar as mãos. Tava aparecendo tudo, gente. Só que ela tava... A roupa tá bugada. Ele quer atingir o nível 5 na carreira de salva-vidas. Então deixa eu trocar aqui. E ele quer comprar um bercinho. Ah, meu Deus. Cadê você, filho? Tá bugado ali. Tamara lousada. Quer saber se Duncan gostaria de um encontro? E é claro que não. Deixa eu teletransportar a Zoe. O que você quer fazer, Zoe? Vem aqui. Opa, não. Eu não ativei o teste. Peraí. Teste. Sheets and Abloid. True. Pronto. Traz ela pra cá. Ela come. Vai brincar um pouquinho. Pronto. Agora eu trago o Bernardo aqui. Segurar as mãos. Beijar. Abraço amoroso. Ela gera aparência. Agora vai, gente. Olha esse barrigão. Que coisa linda. É muita lindeza. Pronto. Fala com ela. Quero que apareça logo. Daí vai aparecer de pedir em casamento. Essas coisas. Oh, a Nina parece que... Nina parece que ela está um pouco insolente hoje. Prepare-se para mais comportamentos rebeldes dela. Como sempre, né? Como sempre, né? Direto. Uma das duas acordam assim, da pá virada. Dar a maço. Deu certo. O... O Gui. O Gui foi lá e deu tudo certo. Agora eu vou propor casamento já. Deixa eu ver. Ele conseguiu realizar ali o... Como que fala? A oportunidade. Lembrei. O congresso foi melhor do que nunca. E agora você tem mais habilidade e conhecimento para combater o crime. Suas chances de promoção subiram. Como seria bom ter um congresso desses todos os dias. Verdade. Ele ia subir de cargo muito rápido. Tem que ficar preparada para tirar foto, gente. Provavelmente ele vai ajoelhar aqui para pedir ela em casamento. Deixa eu ver. Dar flores. É muito amor envolvido, gente. Ó. Ai, meu Deus. É muito lindo. Eu quero tirar uma foto. Será que aqui dá? Por causa da planta, da janela. Ó, vamos tirar de assim, então. Não, meu Deus. É muito lindo, gente. Viva os noivos. Então amanhã eles vão se casar. O que que tá acontecendo? Ela entrou em trabalho de parto. Mentira, sério. Parabéns, Bernardo e Cosmos firmaram o noivado para se casar. Esses sims podem fazer uma festa de casamento ou se preferirem algo um pouco mais íntimo, ter um casamento reservado. Gente, eu não acredito que ela vai ganhar o bebê já. Aqui, ó. O bebê está chegando. Ó, a bolsa rompeu. As constrações começaram e o bebê está a caminho. Leve a mãe para um hospital logo e prepare-se para o parto. Gente, não vai dar para ela se casar gravidinha. Olha o pessoal desesperado. Olha o desespero. Peraí, eu quero tirar foto. É muito engraçado o jeito que eles ficam. A cara do Bernardo. Meu Deus. Peraí, coloca a mão na barriga para ele tirar foto. É muito bonitinho. Gente, eu trouxe trabalho de parto. Agora que ele se deu conta, gente. Então tá, agora... Nossa, tá todo mundo. Vamos levar ela no hospital. O pessoal tá doido, tá doido. Tá todo mundo doido. Vamos lá. Gente, o bebê vai nascer. Meu Deus, vai já. Eu tenho que comprar um barzinho super fofo para o baby. Não sabemos se é menininho ou se é menininha. Vamos descobrir. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar correspondências, Duncan. O bebê está chegando. Garanta que o Cosmos esteja em casa ou no hospital para que ela possa ter um parto seguro e confortável. Vamos para o hospital, gente. Melhor coisa. Já chegaram? Meu Deus, que rapidinho. Tem uma carta de... Rubicel e Chaka. Isso tá escrito. Andei sonhando com você e eu juntos. Não. Esses caras são fogo, né, gente? Isso, vamos lá. Gente, eu não tenho a mínima ideia do que vai ser. Menininha, menininha. Estou ansiosa. Tem uma carta para o Duncan. Andei sonhando. A mesma coisa. Outra idosa aqui, ó. Azali. Agora é para o Gui. Foi tímida demais para dizer pessoalmente. Mas me importo muito contigo. Sente alguma coisa por mim? Não. Aqui, o Acone. Querida Drica. Vejo que você é uma pessoa muito especial. Se a gente não aproveitar as chances de se conhecer melhor, eu lamentaria para sempre. Gente, meu colega de trabalho dela. O que é isso? Certo, mantenha a mente aberta um instante enquanto eu descrevo uma imagem. Você e eu, a gente junto. Como se sente com isso? Mal. Me sinto muito mal, gente. O que é isso, gente folgada? Olha, o Gui é que eu vou descobrir um boneco de neve de hockey. Agora vamos esperar. Daqui a pouco ela já sai com o bebezinho no braço. Parabéns. É um menininho. Como que vai ser o nome dele? Deixa eu ver. Gente, eu sou péssima para escolher nomes assim na hora. Deixa eu pensar. Poxa vida. Não me vem nomes na cabeça. Sério, não vem. Jesus. Deixa eu ver. Gente, eu adoro o nome Pietro. Bernardo. Tanto é que o pai do bebê é Bernardo. Guilherme também eu acho bonito. Então já tem o Guilherme. Deixa eu pensar. Tempo. Gente, eu não sei. Nossa, caramba. Vai ser Gustavo, gente. É um nome bonito. Eu gosto. E é o que vem na minha cabeça agora. Pronto. É um menininho. Pronto. Ai, eu coloquei no tab. Sem querer. Cadê o amor da mamãe? Tá aqui, ô menininho. Tá aqui. Ele tá com a bota, gente. Por isso que tá bugado aqui o bracinho. Tá vendo? Eu vou ter que tirar a bota. A bota buga demais. E o bebê fica dividido aqui, ó. Por isso que tá tudo branco. Parece que ele tá engessado. Tadinho. E o Gustavo nasceu. Ele tá super bem. Tá indo embora com a mamãe. Ele é esportivo bondoso. Ele gosta de RB. Salada de outono. E da cor rosa. Que coisa linda da mamãe. A rosa nos acaba de guardar na memória de ter um bebê. Ter filhos é uma ocasião importante que todos os sims deveriam viver. Ai, Duncan Sturge acaba de se tornar avô. Ele jura que não tem idade pra isso. Mas imaginar o sorriso de um novo bebê aquece seu coração. Ai, que linda essa mensagem, gente. A mesma coisa aqui pra avó. Eu vou ler. Eu vou ler porque é muito lindo. Drake acaba de se tornar avó. Ela jura que não tem idade pra isso. Mas imaginar o sorriso do novo bebê aquece seu coração. Gente. Que coisa mais linda. Agora eu tenho que comprar um bercinho. Eu tinha que fazer, na verdade, um quartinho pro bebê. Porque não vai caber um berço aqui. Eu vou ter que colocar o berço aqui na sala. Fazer umas pequenas modificações no momento, tá? Então eu vou tirar o rádio daqui. Não sei se só tirando o rádio já funciona. Vou colocar o rádio aqui. Depois eu volto ele lá no lugar. Ó, tá vendo isso que tá aparecendo na tela? É o bebê que tá bugado, ó. Por causa da bota. Bota maligna, gente. Maligna. Será que se eu colocar o berço aqui e ativar o cheat eu vou conseguir? Tem esse berço. Eu tenho vários bercinhos. Fico até na dúvida de qual. É, movie, objects, on. Opa. Já deu. Eu não sei se pode ser esse. Vai ser esse aqui que eu achei bonitinho. Vamos ver se o bebê... Se ela consegue colocar o bebê ali. Gente, vai ficar bugado assim? Sério? Isso. Deixa ele aí. Ah, bebê de mamãe, gente. Ele é muito lindo. Pronto, a Cosmos já ganhou o bebê. Então, no próximo episódio, eu vou fazer o casamento deles, tá bom? Eu não imaginava que o bebê ia nascer agora. Sério, eu achei que ia demorar um pouquinho mais. Mas não tem problema. Ele é muito bem-vindo. Coisa linda da família. Jogar as roupas aqui. Deixa eu ver. Vamos lavar essa roupa, por favor. Eve. Cadê a Nina? Vem aqui, Nina. Conhecer... Deixa eu ver o que que aparece. O que que o bebê é dela. Eu vou aninhar. Brincar com. E aninhar de novo. Pra pegar amizade. Su, vamos brincar. Cadê? Você tá cheio de pulga também. Meu Deus. Vou falar pra... Quem tem amizade? A Lola, se eu não me engano, tem amizade com ele. Pra dar banho, tadinho. Depois que ela comer. Ai, que coisa linda da prima. Eu acho que é prima, gente. Cadê o bebê aqui? Conhecido. Ele não é seu priminho? Ele não é seu priminho? Gente, é primo. Pra mim, é primo. Aparece conhecido porque tá distante, né? O parentesco dos dois. Um pouco distante. É primo de... Segundo grau dela. Aninhar de novo, que é a coisa muito fofa. Deixa eu ver. A Lola já acabou de comer, então vamos dar um banho em calda curta. Nossa, 17 mil pra quem? Eu quase tossi agora, é sério. Porque, né? O dia do floco de neve chegou. Compartilha um gesto amigável com seus vizinhos, amigos ou até mesmo um estranho no festival de inverno. Hoje é o dia de espalhar a alegria do feriado. A Drica recebeu 8 mil de bônus de feriado. 8.632 pra ser exata. Deixa eu ver. O Guilherme, devido a um péssimo ano fiscal, o Guilherme não recebeu bônus de feriado. Que pena. Deixa eu ver. O Duncan também não recebeu. A Drica, a Lola recebeu 5.916. Até a Nina recebeu 1.031. A Cosmos recebeu 1.500. Gente, que legal. A maioria recebeu, então isso que importa. Deu no total 17.000 simoleons. Eu tenho que trazer a tia. Ela é tia dele, gente. Ela já é tia. Meu Deus. Vem aqui. Vamos aninhar. Brincar com. Lola, você tava aqui até agora, menina? Vamos dar banho no caldo curta. Quer ver, ó? Ela é tia dele. Sobrinho. Ai, meu Deus. Que coisa fofa. Brincar com. Aninhar. Vou ficar aqui até ela ganhar bastante amizade com ele. Gente, quem diria ela? Gente, tia! Tem que trazer o restante pra pegar o bebê também. É muita fofura. Quem tá com pulga? Tá pulando pulga. O caldo curta tá aqui? Não sei se é porque ele passou, voou pulga ali. Vocês viram, né? Ela vai no banheiro e depois vamos continuar pegando o bebê. Coisa fofa na titia. Gente, eu tô muito feliz. Muito lindo. E a Drica, o que será que é do bebê? O bebê tá chorando já. Deixa eu ver. Conhecido. É porque ela é tia do Bernardo, né? Era pra ela ser tia-avó. Ela e o Gui. Porque a Drica já é vó. Entenderam? Vai, pega o bebê. Vamos brincar. E eu acho que ele tá com fome. Aí a gente dá uma maneira. Ele tava chorando? É, fome. Tia, me dá mamar. Meu Deus. Tia doida. Tia doida. E você? Ele quer casar, ó. Casar. Eu vou colocar esse outro aqui também. Pronto. Ele vai ganhar mais pontos ainda. Acorda, filho. Vem aqui. Tomar uma ducha. Ele vai comer aqui. Duas algas e vai vir dormir. Preciso cuidar deles pra acontecer o casamento, né? Vai ser no próximo episódio, mas mesmo assim. Preciso cuidar deles. Ah, que lindeza da tia. Ela já deu mamar. Ela vai dar mamar agora. Isso. Vamos pegar bastante amizade com o bebê. Demora muito pra subir, né, gente? Meu Deus. Coloquei um monte de interação. Só sumiu isso. Alinhar. Alinhar. Brincar com... Depois alinhar de novo. Pronto. Agora tá melhor. Né, bebê? Coisa linda da família, gente. Então, meus amores. Então, meus amores. Ele tá com essa roupa. Não sei por que eu tenho que trocar também. Inclusive com a bota bugada. Essa bota aqui que buga tudo. Então eu tenho que procurar no jogo e tirar. É um pouco complicado, mas eu vou ver se eu tiro, tá? Então, meus amores. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série e em todas as outras. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau.